Bom, pessoal, hoje eu vou fazer um origami, um pomo de ouro, e vou utilizar somente uma folha de papel, peguei no tom amarelo, vou fazer um quadradinho de 15 centímetros, tá bom? De início, eu gosto de fazer as marcações, dobrar ao meio, do outro lado também, fazendo essas marcas, fica mais fácil na hora de realizar o origami, tá bom? Tá vendo, pessoal? Agora aqui ele tá todo dobradinho, eu quero esse triângulo, somente esse triângulo aqui. Então, eu vou segurar essa parte, essa também fechando, vai ficar assim. Assim, agora eu simplesmente aperto a parte superior. Com as minhas marcações, eu já sei onde é o meio do meu triângulo, eu vou subir essa primeira abinha para cima, do outro lado também, vou fazer a mesma coisa do outro lado, atrás. Agora, pessoal, tá vendo que a abertura tá em cima? Eu vou dobrar esse biquinho no canto até o meio. Se quem quiser medir, pra ver onde é o meio, ó, aqui eu tenho 7 centímetros, então, 3,5. Abaixo é a mesma coisa. Não precisa fazer o pontinho, porque é só seguir a dobradura de baixo. Eu vou abrir esse biquinho, puxar, tá vendo? Vou segurar essa parte, fechar aqui em cima, pra baixo e subir. Vai ficar dessa forma. Vou pegar essa abinha e dobrar pro meu lado direito. Fazer a mesma coisa desse lado, ó. Abri essa pontinha, puxei, ok? Dou B pra baixo, na dobra pra baixo, eu empurro essa parte, aperto e jogo essa abinha pro lado esquerdo. Fazer a mesma coisa do outro lado. Tá quase pronto. Agora, tá vendo que essa partinha tá fechada? Essa partinha tá aberta. É só eu assoprar. E tá prontinho meu pomo de ouro.